1 a 2 e meia aí, oi meu bem, tudo bem? Gente, o estilo do vídeo vai ser um pouco diferente E se vocês gostarem, pode ficar um quadro fixo aqui no canal O Se Arrume Comigo, estilo TikTok, que tá todo mundo fazendo Um monte de gente fazendo, inclusive já fiz vários também Tô querendo trazer aqui pro YouTube Então, toda vez que eu for me arrumar Eu vou ligar aqui a câmera de forma muito despretensiosa Tá aí o meu celular e vocês Editar do jeito que eu faço lá no TikTok E postar aqui pra vocês Então se vocês gostam, se vocês gostarem Comenta aqui embaixo porque eu posso fazer mais, tá? Confesso que é um pouco estranho fazer isso aqui no YouTube Eu tô acostumada a fazer isso lá na outra rede social Mas eu acho que vai ser super legal aqui Que dá pra gente conversar mais, enfim, vamos lá Tô de pijama De toalha na cabeça porque tô meio bela ver meu cabelo E eu vou me arrumar agora porque eu tenho 4 gravações de publicidades e tudo mais E eu quero ficar bonitinha Então eu vou mostrando tudo pra vocês Simbora Eu tô querendo fazer esse vídeo só escolhendo a roupa Vai me arrumando mais do lado da moda Do que do lado da make Então eu já vim aparecer aqui Com o cabelo pronto e com a maquiagem pronta E aí a gente vai escolher o look juntas Mas se vocês quiserem no próximo vídeo Eu posso fazer a maquiagem e o cabelo Tudo no mesmo vídeo É só comentar aqui embaixo Voltei Voltei já com o cabelo pronto Maquiagem pronta E vamos lá, gente Eu tava pensando assim Quando é um look que eu vou sair Aí eu fico livre Quando é uma coisa de gravação Aí tem a ver com a cor da marca Entendeu? Da publicidade Eu não sei se vocês sabem Mas cada marca tem uma cor, né? E aí tem marca concorrente Que você não pode usar a cor do concorrente Entendeu? Você pode até usar neutro Mas não pode usar a cor do concorrente Eu quero começar usando Essa blusa vai ser assim O que a gente vai se guiar Tudo a gente vai se guiar por ela Ela é uma roupa Uma blusa mais infantil, né, gente? Tem até um preço aqui Foi R$99,99 reais E aí como ela é um pouco mais infantil Eu quero dar uma quebrada Lembrando que essa publicidade Não é só stories Porque se for só stories Não precisa se arrumar tudo, né? Mas essa publicidade Vai ser um vídeo no feed Vai dar pra ver o look inteiro Então eu quero produzir tudo Pensei em duas coisas Ou eu vou pra uma calça de alfaiataria Ou eu vou pra uma calça jeans Eu não sei qual Essa com essa Dá pra brincar bem, viu? Aqui Eu gosto Porque são coisas completamente diferentes, né? Calça de alfaiataria E essa aqui bem infantil Ou ir para um assim Não sei Me ajude Me ajude Vou provar Venho aqui falar pra vocês Mostrar, né, como é que ficou Olha O que é que vocês acham? Eu gosto É bem diferente uma coisa da outra Mas eu gosto muito Eu acho que vocês vão preferir a jeans Mas eu quero essa Aí, vamos lá Qual sapato usar Eis a questão Ó, tem essa bolsa Só que não tem nada nesse tom aqui, ó Porque esse aqui é diferente Esse aqui Gosto porque tem bastante tons aqui Sandalinha rosa Gente, eu não sei Acho que eu posso... Acho que eu posso ir nessa, ó Que pega a cor daqui Coloca lá no pé Gosto muito Qual vocês escolheriam? Eu acho que eu vou nessa aqui Dúvida, dúvida, dúvida Barra da calça pra cima Barra da calça pra baixo Não sei Me ajuda Deixa eu dobrar as duas Me ajuda, pô Me ajuda Acho que eu vou me deixar normal mesmo Pensei numa coisa aqui Não Tô em dúvida Em duas bolsas Essa aqui E essa Não sei qual escolho Eu acho que essa Esta Fiz um truque aqui na bolsa Pra ela ficar menorzinha E eu acho que temos Vamos pros acessórios agora Peguei esses acessórios aqui Ó, tá vendo? Dá pra ver? Eu vou colocar Peguei brinco azul Já pra puxar lá pro pé Esses acessórios Eles não são tão infantis Então Acaba que a blusa Que é bem Se eu colocar um short jeans aqui Gente Essa blusa Tranquilamente Fica pra um dia a dia Assim Mas quando você Compõe ela Né? Com outras coisas Talvez ela Eu esteja pedindo Um cintinho Acho que não é Colocar aqui Vamos colar Bastante pulseira Eu amo pulseira Amo pulseira Amo Sério Eu amo pulseira Colocar logo duas Pra ficar bem Pesado Acho que eu vou colocar na outra mão Acho que essa aqui ficou pesada demais E temos Vou gravar agora Eu amei Vocês gostaram? Vocês gostaram? Eu amei Vou mostrar aqui pra vocês Nesse ângulo Que fica melhor pra vocês verem Ó Ficou assim E eu vou dizer onde é as coisas Né gente? Ó Esse vídeo é um teste Aí As coisas que vocês não gostaram Que eu fizer Você diz Ai Laura No próximo você não fala isso Ai você não faz assim Porque eu não sei Tá Mas aí eu vou dizer A blusa é da Zara Como vocês viram Essa calça também é da Zara De alfaiataria É da Zara A bolsa é da Prada Eu tenho essa bolsa Há muito tempo O sapato que já tá aberto aqui É da Shoes Ó O sapato é da Shoes E aí ficou o look todo assim Uma coisa que eu aprendi Quando eu fiz o curso de análise pessoal Que era sobre moda Que foi sobre harmonia e equilíbrio Sempre que você for usar cores no seu look Você sempre ou usa cores complementares Ou usa aquele círculo cromático Eita Usa o círculo cromático Quando você for misturar muitas cores Mas sempre faz uma harmonia De pegar um dos tons da roupa E levar pros acessórios Levar pra outra roupa Pra um cinto Pra um brinco Enfim Fica a dica aí pra vocês Ai eu quero mostrar pra vocês as fotos Como ficou lindo E eu amei Porque assim A calça é da cor dessa faixa aqui da blusa O sapato é da cor dessa faixa Então eu achei que ficou bem harmônico Olha esse que lindo E eu confesso que eu achei mais bonito Com a calça dobrada Olha que lindo Se a calça fosse dobrada eu ia Eu gostei mais Mas eu gostei mais da calça dobrada Quando eu vi agora editando esse vídeo Como vocês preferiram hein Vocês gostaram? Comenta aqui Eu quero muito saber o que vocês acharam É isso gente Esse foi o look Um beijo E se vocês gostarem muito Deixa muito like Que aí Quando eu for me arrumar Outro dia Tipo Se eu for sair Hoje à noite Eu já gravo outro Se eu for sair Amanhã Enfim Se vocês quiserem Eu faço sempre Pra vocês acompanharem Um beijo Amo vocês E até o próximo vídeo Tchau